Música No programa de hoje você vai saber como e por que algumas mulheres escolheram este caminho. Vai assistir depoimentos fortes, impactantes, que com certeza vão servir de alerta para você e toda a família. Música Esta mulher tem 26 anos, 3 filhos e uma trajetória de vida muito conturbada desde a infância. Música Foi uma infância muito difícil, porque eu tinha um pai que ele era muito ruim, eu fui estuprada. Quando eu tinha 9 anos, meu pai me estuprou, né? A gente pedia esmola na rua, eles colocavam a gente para pedir esmola na rua. E aí eu pedindo esmola na rua, quando eu não ganhava as coisas, eu acabava assim, me oferecendo, né? Então assim, eu sempre me prostituí. Música Só que antes era uma coisa assim, meio que eu nem sabia o que que era, né? Eu só fui saber o que que era mesmo depois que eu me tornei mulher, adulta mesmo. Mas meu pai, ele era um homem muito violento, ele batia muito na minha mãe, né? Minha mãe sofreu muito com ele, né? Ela apanhava muito, tinha vezes que a gente levantava de manhã para lavar a roupa de cama dela, a gente era muito sangue. Música Minha infância foi muito triste, minha infância, minha adolescência, a minha vida foi muito triste. Eu casei para sair de casa, eu engravidei para sair de casa, eu engravidei eu tinha 14 anos, com 10 para 11 anos eu comecei a fumar cigarro. Então assim, foi uma vida muito difícil, né? Com 13 anos eu conheci o pai dos meus filhos, né? Aí ele viu o que que estava acontecendo, aí ele se apaixonou, eu gostei muito dele. Aí a gente queria casar e tudo para ele me tirar de casa. Só que foi tudo assim, foi tudo um erro. Música Minha vida era uma vida totalmente vazia, né? Eu era casada, tenho três filhos e tal, tinha uma casa própria, a gente vivia uma vida aparentemente bem. Só que assim, eu não era feliz, nós dois não era felizes. Então assim, um traia muito um ao outro, né? A gente procurava realizar as nossas próprias fantasias, das nossas maneiras. Então assim, a gente não era feliz. Eu procurava muito uma felicidade, eu não conseguia encontrar. Eu ganhava muito dinheiro no início, né? Muito dinheiro, mas aí depois já passava a não ganhar mais dinheiro. Porque eles querem novidade. E nesse mercado, se você fica muito tempo num lugar, eles já passam não te procurar mais. Então por eu não ganhar mais dinheiro, eu comecei a usar muita droga. Também nunca tinha usado droga nenhuma. Fui conhecer a droga lá. Que é a cocaína, eu usava muita cocaína. Meu marido no início não desconfiava de nada. Só que aí eu passei a chegar bêbada em casa, né? Drogada. E ele foi desconfiando, desconfiando. Aí contaram pra ele. E ele pegou e resolveu ir embora de vez. Aí eu fiquei sozinha, eu e meus três filhos. Aí eu perdi a casa que a gente morava. Perdi tudo. Em meio a tanta turbulência, abusos e muita droga, essa mulher chegou a ser enganada por traficantes. Minha infância não foi boa. A gente passava necessidade. Quando eu tinha seis anos, lá em São Paulo, meus irmãos, a gente mudou de um lugar pra outro. Aí nisso, na mesma escola, não tinha vaga. Nós éramos cinco irmãos. Só para mim que não tinha vaga no horário junto com os outros irmãos. Eles estudavam de manhã e só eu à tarde. E nisso eu ficava sozinha com meu pai, que era alcoólatra, dentro de casa. Ele trabalhava à noite e de dia ele dormia. Minha mãe também trabalhava. Aí saía todo mundo de manhã. Nisso, quando eu estava dormindo, ainda de manhã, ele vinha e me estrupava. Mas aí isso foi indo, foi indo, e ninguém sabia. Com 16 anos eu conheci a cocaína. Aí foi, aí eu usava, só usava cocaína e saía com os caras só para o uso, que ainda não trabalhava, nada. Só saía, não era, tipo, pra mim naquela época eu não era prostituição, né? Eu não conhecia Deus, não sabia o que é prostituição, o que não é. Só saía com os caras só para usar mesmo, os caras que tinha, né? Os traficantes. Aí eles pegaram e me enganaram, né? Falaram, ó, lá não tinha cocaína. Tinha isso aqui, você já usou? Falei, não, nunca usei. Aí eles me ensinaram a usar, né? A forma como usar, cachimbo, tudo. Aí eu usei a primeira vez, pronto, gamei. Ai, tá, repreendido, nome de Jesus. Aí não parei mais. Aí foi que quando minha vida foi desandona, início eu já tinha bom emprego, tinha casa. Quando a pessoa tem um pai mal, perverso, abusador, é um objeto mal, essa pessoa vai em busca de um objeto bom na sua fantasia. E aí ela faz uma ruptura, né? Ela entra a realidade e a fantasia, em busca desse objeto bom, porque é tanto desprazer que ela não dá conta da realidade. O que ela faz? Ela vai em busca desse objeto bom, faz a ruptura dos valores e caminha nessa busca. E às vezes ela vai buscar nos homens, pela prostituição, esse objeto bom. Vai buscar nesses homens um homem romântico. Tanto é que elas se apegam, em especial, a alguns homens. Tenha certa afeição. Porque o trato da prostituição é o quê? Troca dinheiro por sexo. Sem afeição, sem sentimentos. E nem sempre não é isso que acontece. Porque ela está, principalmente essas que estão mais embasadas nessa busca da fantasia, desse objeto bom. Na vida desta mulher, a história foi diferente. Ela teve uma infância feliz, família consolidada e conhecia a palavra de Deus. Mesmo assim, abandonou tudo e foi parar nos prostíbulos. Eu tive uma criação boa. Eu tive pai e mães bons, presentes. Eu fui criada na igreja presideriana. Fui criada no colégio presideriano. Eu tive uma família unida, uma família que me deu amor, me deu carinho. Só que eu, pela minha rebeldia, eu quis conhecer coisas novas. Eu não aceitava aquela segurança, aquele prendimento que meus pais estavam me segurando, que era para o meu bem. Eu não aceitava aquilo. Eu queria sair, eu queria conhecer, eu queria fazer o que as pessoas do mundo faziam. Eu fui contra a lei de Deus e contra os mandamentos. Honraram-me, 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 honraram-me. Eu fui contra tudo. Eu fui contra o verso. Eu desobedeci meus pais, comecei a ficar rebelde, dava ataques de rebeldia, não queria ir na igreja, fazia aquelas coisas horríveis que a gente sabe que quando o diabo atua na vida da gente, que a gente veio, como a minha mãe sempre falou pra mim, que eu sempre tive um chamado missionário desde o ventre, e o diabo veio tentando contra a minha vida desde quando eu era pequenininha. Eu, com 15 anos, o diabo fez eu entrar na frente de um ônibus pra me matar. Isso eu estando na igreja, ele tentando ceifar a minha vida. E minha mãe falava assim que ele não ia conseguir, que ele ia ser frustrado, e minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe sempre tá do meu lado, a minha família sempre do meu lado. Eles não desistiram de mim, eles estão comigo aqui, eles me acompanham em tudo. E eu, assim, eu fico, assim, muito, assim, lisonjeada com Deus. Porque eu fui uma filha rebelde, né? Fui uma filha rebelde entre os dois lados, pra Deus e pra minha família. Porque eu fui contra tudo que minha família me ensinou. Contra tudo que Deus prega, contra toda a palavra de Deus. Eu não vim do mundo, eu não sofri o que as meninas, a maioria das meninas, sofreram. Não, eu tive uma família que me deu amor, que foi presente, que esteve comigo. Mas eu queria conhecer, eu queria me aventurar. Tem algumas pessoas que têm tudo na vida, né? No sentido de proteção, segurança, boa escola, pais presentes. E ainda assim procuram esse caminho. Por quê? Tem tido uma influência muito grande, né? Da mídia, dessa erotização, a curiosidade tem sido aguçada demais. A influência de amigos, posição de status, de poder. Porque a pessoa começa a se sentir objeto de cobiça. A história desta mulher foi marcada por brigas com os pais. Ela conheceu o mundo da prostituição depois de uma falsa proposta de emprego. No açougue, eu estava trabalhando, essa menina chegou. Uma menina assim, uma menina na faixa dos seus 20 anos. E eu sempre fui gananciosa. Sempre almejava ter coisas, materiais. E sempre almejava ter minha liberdade. E essa menina chegou e ela me agenciou. Ela me agenciou para um trabalho, não para prostituição. E esses agenciadores, entre aspas, tem muitos por aí. Muitos. São muitos. Aí ela chegou me oferecendo esse trabalho. Ai, você não quer trabalhar? Você é tão bonita. Por que você não trabalha num trabalho que te dá mais dinheiro? Aí eu falei com ela, não, eu estou realmente, eu não estou muito satisfeita desse trabalho aqui não. Eu estava com 17. Eu queria mesmo trabalhar num lugar que fosse melhor. E se você não quer trabalhar de secretária, é lá no centro de Belo Horizonte. Aí eu falei, uai, quem sabe, eu posso ir com você. E nisso ela morava perto da casa do meu tio. Aí ela me convidou para ir. Realmente o lugar era um lugar, um escritório. Era um escritório muito bem equipado, entre aspas, de aparência muito boa. Que não se diz que é uma prostituição, porque é um homem que agencia garotas. Agencia garotas e faz site de garotas e o programa equivalente alto, não é baixo. Então ele vive daquilo, de agenciar meninas. Propondo elas um dinheiro, um trabalho, um trabalho que na realidade é a prostituição. Então, quer dizer, sendo enganadas. Como eu fui enganada. Eu vou embarcar nessa. E fui. E fui. E foi por aí que começou. Só que no começo, se eu te falar que foi ruim, é mentira. Porque tem meninas que sofrem com a prostituição, porque elas começam a usar droga e fazer só para droga. Eu não. Eu, naquela época, eu só tinha, na minha visão, juntar dinheiro para mim, né? Fazer as minhas cirurgias plásticas, as minhas viagens, as minhas, as minhas... Como é que se diz? Ter a minha vida regalada. E tinha. Viajei ao Brasil quase todo, me prostituindo. Fiz várias cirurgias plásticas. Entendeu? Consegui, entre aspas, o que eu queria. Porque na minha cabeça eu era feia. Na minha cabeça eu era feia. E eu tinha que ser bonita. Entendeu? E eu tinha que conseguir tudo. Eu tinha que trabalhar, me prostituir. E cada vez mais eu me prostituiria, viajava. Mas vão viajar para lugar tal, eu ia. Vão viajar para lugar tal, eu ia. E nisso eu comecei a trabalhar com grupo de show. Que eles trabalhavam em boate com shows em São Paulo. Eu conhecia o Brasil quase todo, viajando assim. E sempre tinha um agenciado, uma cafetina. Que fala, né? Cafetina. A início elas ganham muito dinheiro em cima das meninas, né? E também tem esse pessoal de revista também, que ganha dinheiro, né? Vendendo shows da gente. Então eu fiquei nesse ciclo vicioso muitos anos. Para tentar fugir do sentimento de culpa e remorso, essa mulher mergulhou a fundo no mundo das drogas e do sexo. Eu me enfiei num prostíbulo e fiquei 15 dias dentro do prostíbulo. Me drogando, fazendo tudo que se imaginar dentro do prostíbulo. Queria morrer, eu queria morrer de qualquer maneira. Cocaína, crack, tudo. Tudo que... Fiquei dentro desse prostíbulo, me prostituindo, me fazendo tudo que você imaginar de errado. Para mim morrer, eu queria morrer de qualquer maneira. De vergonha da minha família. O berço familiar, ele é formador de um ser humano. Então as pessoas precisam ficar atentas nessa formação. Porque hoje, eu sou uma adulta, cresci, sou dona do meu nariz, né? Assim que as pessoas falam. Sou responsável pelas minhas escolhas. Mas as minhas escolhas serão resultado daquilo que foi formado lá atrás. Não tem como a gente eximir a família da sua responsabilidade. Não vamos ocupar a família 100%. De forma alguma. Realmente as pessoas crescem e são responsáveis por suas escolhas. Mas ela tem um papel formador que, se tiver ali alguma pendência, com certeza essa pessoa quebrará facilmente esses valores. Se você olhar bem, as pessoas que são bem orientadas, bem educadas, amadas, nutridas desses valores de amor próprio, de respeito, de compromisso consigo e com o outro, de responsabilidade, dificilmente ela vai entrar num caminho de degradação consigo mesma. Considero algo que degrade a sua alma. Algo muito forte. Com esta mulher, o caso é diferente. Ela só se prostituía para manter o vício das drogas. Logo depois que eu saí dessa firma, que aí eu comecei a prostituição. Para usar o crack. Já não tinha como arrumar. Já tinha vendido tudo, minhas coisinhas boas que eu tinha. Já levei facada, tiro. Eu tive muito livramento de Deus. Eu estava grávida. Estava uma vez num galpão, usando o crack. Levei um monte de tiro, não acertou um. Vários tiros, vários, vários tiros. De traficante, não acertou um. Aquilo foi um livramento lindo de Deus. Eu já estava quase para ganhar nele. Era terrível. Eu precisava beber muito. Pinga, pura. Bebia mesmo. Chapava para aguentar os homens. Esta jovem engravidou de seu primeiro filho durante um programa. Eu engravidei do meu filho estando na prostituição. O pai do meu filho me tirou da prostituição. E eu engravidei do meu filho. Logo em seguida, eu fui para a minha casa. A casa dos meus pais. Aí, o que aconteceu? Eu tive o meu filho e a minha família, como a família dele era família de dinheiro, e coisa, que é uma família que tem mais status, mais condições, a minha família, e isso, ele tinha adotado um filho, adotado um filho homem. A minha família ficou com medo dele tomar o meu filho. Alegando que me conheceu na prostituição e tomar o meu filho. O que a minha família fez? A minha família não deixou eu entrar em contato. Prostituição não envolve só sexo por dinheiro. Pode se prostituir por informações, por ascensão profissional, ascensão financeira, status. Então, tudo isso pode levar uma pessoa a querer se prostituir, sim. Depois de perder tudo e chegar ao fundo do poço, essa mulher teve uma experiência marcante com Deus. E ali, nesse tempo, o Senhor foi começando a tratar comigo. E aí, ela perguntou pra mim se eu queria mudar de vida. Aí, na hora, eu falei assim, ah, pra mim não tem mais jeito. Porque todo mundo falava que pra mim não tinha mais jeito. Porque eu era um caso perdido. Todo mundo falava que pra mim não tinha mais jeito. Eu tava desesperada por causa das minhas filhas. Desesperada. E aí, eu peguei e falei com ela que eu até mudaria de vida se Deus me desse minhas filhas. Aí, eu comecei numa busca, numa busca muito grande de ir no conselho tutelar, de ir no juiz, de ir no advogado, de ir em tudo, pra poder resgatar minhas filhas. Aí, eles marcaram essa visita lá no conselho tutelar. Quando elas chegaram, elas não queriam nem me ver. Naquele momento, falei, Deus, muda minha vida. Me devolve minhas filhas. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é Deus, que a Vanessa fala, se o Senhor é Deus, muda minha vida. Aí, eu entrei pra dentro da sala com um, acho que é promotor e tal, e com o pai da minha filha, e ali ele me humilhou muito. Falou tudo o que eu fazia. Me maltratou, pisou muito em mim. Esse promotor conseguiu que eu ficasse a sós com as minhas filhas durante algum tempo. E dentro dessa sala, eu me derramei diante delas, e me humilhei, pedi perdão. E falei de todo o meu erro, de tudo que eu fazia. Falei da dor que eu estava sentindo, de ficar longe delas. Falei do meu sofrimento. Falei que Deus estava mudando a nossa história naquele momento, naquele exato momento. Que todo o sofrimento que eu tinha fazido, elas passaram e acabaram. Que elas voltassem comigo. Aí, elas choraram muito, muito. E naquele momento, elas falaram, mãe, eu volto com você. Então, Deus fez um sobrenatural naquele momento. E no mesmo dia que eu orei, que eu clamei o nome do Senhor, Ele me ouviu. E Ele me entregou minhas filhas. Foi neste período de decisão que ela conheceu o Ministério Nova Vida, da Igreja Batista da Lagoinha. Aí, eu não tinha falado com ninguém. Eu comecei a arrumar minhas coisas desesperadamente. Arrumar as coisas dos meus filhos. E aí, a gente veio pra cá. No dia 5 de julho de 2010. É uma nova vida. É uma nova história. Dói falar do passado? Dói. É crescimento. É tratamento. A palavra de Deus fala que pra gente poder crescer, crescer dói. Sabe? E a palavra fala assim. Eis que tudo te fiz novo. As coisas passadas já passaram. Sabe? E quando eu cheguei aqui no projeto Nova Vida, eu era outra mulher. Eu era uma mulher totalmente, assim, acabada, sabe? Aí, hoje eu olho pra mim e falo assim, hoje eu sou uma mulher de verdade. O brilho que eu tenho, sabe? O brilho do Senhor na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse projeto. Hoje os meus filhos me respeitam. Os meus filhos me amam. Os meus filhos escrevem cartas pra mim. E como o pastor Márcio, ele sempre fala, como termina, que se conta. Um abraço, um simples gesto de carinho, levou esta mulher ao encontro de Jesus. Foi uma mulher, ela me viu sentada na rua, toda suja. Já estava bem drogada, doidona, doidona. E, inclusive, ela deixou o filhinho dela, pequenininho, uma senhora bem, sabe, de boa aparência. Mandou o filhinho dela me abraçar. Aí ela falou, você não quer ir com a gente pra igreja? E eu fiquei até meio assim, né? Porque eu falei, nossa, toda suja, fedendo, drogada. Mulher mandar o filho, que era dia das mães. Ela perguntou, você tem filho? Eu falei, eu tenho. Ela falou, meu filho pode te dar um abraço? Você quer um abraço dele? Eu falei, eu quero. Aí ela falou, vamos com a gente aí. Eu fiquei com vergonha. Porque eu estava de roupinha curta, estava drogada. Aí eu fui. Aí lá eu entrei na igreja e fizeram uma oração fora da reunião normal. Aí eu lembro de pouca coisa que eu estava meio drogada. Aí me trouxeram pra cá. Aí, em nome de Jesus, eu estou até hoje, estou aguentando firme. Eu senti que Deus me libertou ali mesmo, naquele momento. Porque ali era o basta, né? Chega, né? Meu sonho é trabalhar, estabilizar, voltar à sociedade normal. Depois que eu estiver estabilizado, eu vou procurar meu filho. Em nome de Jesus, eu gosto. Que é o que eu mais quero é ver meu filho. No diabo, não tira ele de mim, não. Não é possível. Tudo que eu quero é ver meu filho. Depois de engravidar de um cliente, esta mulher voltou para a casa dos pais, mas ela continuou a se prostituir. Nessas idas e vidas de prostituição, eu consegui duas profissões. Que eles pagaram para mim, esteticista e cabeleireira. Isso eu montei dois salões para mim, só que deu errado. Você sabe, tudo vindo de prostituição não funciona. É maldição. Eu sou uma pessoa, verdadeiramente, que eu posso desvirar e falar, gente, tudo vindo de maldição não funciona. Então não foi para frente. Mesmo eu estando na prostituição, tentando sair da prostituição, me prostituindo, tentando montar um negócio, em cima com o dinheiro da prostituição. Deus não prosperou aquilo, porém devido a eu ser uma filha de Deus rebelada. Eu estava na casa dos meus pais, vira e mexe, eu não sou muito saída de perto da minha família. Eu falei com a minha mãe que ia trabalhar como esteticista no salão. Realmente eu ia, mas não era verdade. Eu ia trabalhar como prostituição. Só que dessa vez, não longe, perto, dessa vez o diabo fez eu decair. Fui trabalhar com essa mulher. Essa mulher realmente era da cabeleireira. Ela tinha salão, mas o marido dela tinha uma casa de prostituição. Eu enganei a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar nessa casa de prostituição. Na minha cidade, coisa que eu nunca fiz. O diabo fez eu descer muito baixo. E eu fui trabalhando nesse lugar. Aí eu ganhava dinheiro, porque esse dinheiro eu pegava e fazia as coisas que eu tinha para fazer. Só fazendo coisas fúteis, coisas que não convém. E o diabo só dando corda. Foi até o dia que o diabo puxou minha corda. Aí até que a minha tia saiu da casa dela, uma mulher de Deus, parou na porta desse prostíbulo e falou, Adriana, em nome de Jesus, você foi chamada para tirar as mulheres daí de dentro, não para entrar aí dentro. Você, em nome de Jesus, você vai entrar no carro agora e vai na casa da sua mãe. Foi quando que eu cheguei na casa da minha mãe e minha mãe estava lá, mas meu pai e meu filho. Aí eu falei, mãe, eu chorei muito de vergonha, né? Porque eu falei, mãe, eu acabei com o nome de vocês, eu sou uma filha que não vale nada. Vocês devem ter muita vergonha. Vocês têm vergonha de mim? Minha mãe, não, nós te amamos sim, minha filha. Você tem que tomar uma posição. Foi nesse dia. Aí minha tia pegou e ainda falou comigo assim, você sabe que você é escolhida de Deus. Você é uma menina que tem chamado de Deus desde o vento da sua mãe. Você não vai seguir o caminho do seu primo. Porque eu tenho um primo que foi morto apaulado e apedrado. Ele tinha chamado missionário também. E ele não quis ouvir a voz de Deus. Então a minha mãe, minha mãe pegou e falou assim, minha tia falou, Você não vai querer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o seu primo. Eu falei, não, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Aí minha tia falou, por que? Eu falei, não vai acontecer comigo. Aí minha tia foi embora e eu tornei a voltar para o prostíbulo. Diabo é sujo. Eu tornei a voltar de novo. E continuei lá, me prostituindo e me drogando do mesmo jeito. Até que um dia, Deus quando quer fazer a obra, Ele faz, minha filha. Deus não brinca de fazer, não. Saiu uma confusão lá dentro do prostíbulo, que o dono do prostíbulo me mandou embora. Então, some daqui. Desaparece daqui. Senão eu vou chamar a polícia para você. E eu nunca fui de confusão ou intriga. Foi Deus que fez aquela tumulto. Quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei na minha casa de novo. Minha mãe, minha filha, em nome de Jesus, toma posição. Eu falei, agora eu vou tomar posição. Só que eu preciso ser tratada desse vício. Eu falei ainda que desse vício, dessa maldição da minha vida. A minha mãe falou assim, nós vamos colocar você numa clínica de recuperação. Eu falei, meu problema não é droga. Falei com a minha mãe, eu sei para onde que eu vou. Eu vou para um lugar que eu constentei em Belo Horizonte uma vez. E o diabo não deixou, mas dessa vez eu vou conseguir, em nome de Jesus. A mãe falou para onde? Lá na Nova Vida, lá no Projeto da Lagoinha. Que eu já tinha conhecido aqui. Aí minha mãe falou assim, Projeto da Lagoinha, eu falei, é Projeto da Lagoinha, Nova Vida. Eu vou para lá, em nome de Jesus. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou ver Deus. Que eu vou ter um encontro com Deus. Eu quero ter um encontro com Jesus. Só eu e Ele. Eu nunca tive esse encontro com Deus. E se realmente eu tenho esse chamado que todo mundo fala que eu tenho, eu quero descobrir Ele lá. Lá que eu quero ter um encontro com Deus. Emocionada, ela explica o que Jesus representa na vida dela. Tudo. Tudo. Aqui eu vim descobrir que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala com a gente. É um Deus que eu abandonei. Mas Ele não me abandonou. Eu abandonei Ele, mas Ele não me abandonou. Ele fala comigo todos os dias. Ele está do meu lado. Ele está me adestrando. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através de Deus que a gente pode ver a vida da gente ter paz. De que adianta ter tudo se a gente não tem paz? Nas mínimas coisas eu vejo Deus aqui dentro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria nada do que eu fiz. Mas eu mais dar tempo para me consertar tudo isso. Deus apagou todo o meu passado. E a partir de agora eu tenho como fazer tudo novo para Deus. Minha família é tudo para mim. Olha, a minha família não desistiu de mim em momento nenhum. A minha mãe, ela é intercessora da igreja. Você imagina? Uma mãe intercessora e uma filha prostituta. Deus é Deus. Deus é Deus de poder. Minha mãe está orando para mim com os joelhos no chão, sabe? Tem muitos anos. Entra anos saindo, minha mãe de joelhos no chão orando por mim. Ela nunca desistiu de mim. A igreja não desistiu de mim. E hoje eu estou aqui. Deus me trouxe aqui para mostrar para minha mãe que Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Para mostrar para as pessoas que falaram que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele não desiste. Que Ele é o Deus que tudo pode. Pessoas que falaram, ai, sua filha não tem jeito, ela vai morrer. Para mostrar que Ele é Deus e Ele pode tudo. É só confiar nele. Entregar na mão dEle. O projeto Nova Vida, ele tem mais ou menos uns 15 anos que surgiu. Eu creio que esse projeto surgiu, foi um sonho do pastor Márcio. Que surgiu esse projeto de resgatar vidas. Ele gosta que se chama o projeto Madalenas. Que ele chama esse projeto com muito carinho de Madalena. Trabalha com resgate mesmo de vidas. Trabalhamos através de evangelismo em ruas, em prostíbulos, bares. E até mesmo a bordagem mesmo nas ruas. E aqui a gente trabalha, a gente faz os trabalhos manuais. A gente trabalha também cuidando das roupas, dos projetos. Rede de esporte, do salão, né? Da Ebo 1. Trabalha também com artesanatos e costura também. As fraldas também são feitas. Os outros projetos são feitas aqui também por elas. E devocionais, oração, libertação e cura. A gente vê que o agir de Deus na vida de cada uma delas. A gente vê o trabalho assim que... O amor de Deus mesmo, sabe? Cuidando do resgate, de libertação, de cura, né? Então isso é o que a gente mais vê aqui dentro é isso. E vale a pena muito, sabe? Falo que essas mulheres que estão lá fora, pra que elas venham. Busca Jesus, né? E tem um versículo que diz que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus tá de braços abertos esperando cada uma delas que quiserem ter uma vida recuperada, né? Novamente, restaurada. Que aqui é uma casa de restauração. Tanto pra ela e pras famílias, né? Delas, que geralmente elas voltam novamente pra família. Tchau, 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 tchau.